Para solucionar os desafios do crescimento urbano e fazer de Curitiba uma cidade cada vez mais sustentável, foi criado o projeto Curitiba 2035. O ponto de partida do programa foi um estudo anterior, o Curitiba 2030, realizado em 2010. Os resultados dessa pesquisa indicaram um caminho para posicionar Curitiba entre as principais cidades inovadoras do mundo. Então a gente tem um planejamento estratégico para 2035 em nove áreas temáticas. Agora, nesse momento, a gente está numa fase de articulação dessas áreas temáticas. Então a gente vai começar a reunir essas pessoas para colocar as ações de cada área temática em prática. Essas áreas temáticas representam segmentos da sociedade que precisam de um direcionamento para impulsionar uma transformação local. Os temas definidos como prioritários são governança, cidade em rede, cidade do conhecimento, transporte e mobilidade, meio ambiente e biodiversidade, saúde e bem-estar e ainda coexistência em uma cidade global. Os temas são complexos e contam com várias ações que devem ser colocadas em prática para atingir o objetivo do projeto. A gente precisa compreender o que é coexistir em uma cidade, com todas as nossas diferenças, com a diversidade, com as diferenças sociais, com as diferenças econômicas, com as diferenças de interesses culturais e como é que a gente traz um ponto de convergência para viver numa cidade da forma mais harmônica ou da forma mais possível de conviver. A iniciativa conta com a participação de instituições públicas e privadas, governo e sociedade civil que se reúnem e pensam em conjunto, em caminhos e estratégias de curto, médio e longo prazo. A Universidade Federal do Paraná está presente nos comitês de saúde, qualidade de vida e de mobilidade e transporte. Nós temos ações relacionadas, por exemplo, à infraestrutura de transporte na cidade. Existem vários projetos que visam ampliar a capacidade do transporte público na cidade. Nós temos também a questão dos marcos regulatórios envolvendo a interface entre Curitiba e a região metropolitana. Temos a questão dos sistemas de transporte, do monitoramento da qualidade dos serviços prestados. A introdução de inovações como, por exemplo, o caso da eletromobilidade, que já desde a gestão passada foi feito um grande esforço nesse sentido. O uso de modais não convencionais. Então, tem muita coisa boa, pensada e agora a gente vai trabalhar para colocar em prática através de projetos. Obviamente, a participação de um todo, como agora se prevê, ela é fundamental, porque deixa de ser um projeto de governo e sim um projeto de Estado, ou seja, que tem uma dimensão de médio a longo prazo. Obrigado. 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 Obrigado.